Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma jogada no Midnight Fight Express, o jogo que apareceu no Xbox Game Pass, eu vou estar jogando a versão de PC. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada dos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você ainda não tem um console de nova geração Amazon, comprando na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Se você quiser jogar no PC, dá uma olhada na nossa planilha do AliExpress, tem muita coisa interessante também lá e entra no nosso grupo de promoção do Telegram. Vamos dar uma olhada aqui no jogo, torcer, é claro, para que seja um bom game para a gente fazer uma série lá na Twift. Sem mais delongas, Midnight Fight Express. Primeiro ato, não posso voltar para ontem, porque lá eu era outra pessoa, Alice no País das Maravilhas. Então, cara de bebê, né? Vou chamar você por esse nome, já que os nossos registros não mostram mais nada. É como se você fosse um fantasma, e a gente não gosta de fantasmas, eles têm uma tendência para causar problemas e sumir, típico de um fantasma. Agora escuta, você diz que é inocente, que não lembra de nada antes do início do ataque, e que só estava tentando ajudar. Mas a gente sabe que não é verdade, você é parte disso tudo. O ataque à cidade, a mobilização das gandes, tudinho. A gente só não sabe o motivo. Se descobrimos o motivo, descobriremos a forma também. E a forma dá para impedir. E aí, parceiro? Fala o motivo. Ajuda a gente a salvar a cidade, e talvez não seja condenado à morte, talvez. A gente deve ser aquele maluco de cueca ali, louro, né? Começa do começo, refaz seus passos. Tudo que você lembrar. Isso pode ajudar a gente a descobrir quem você é. Não guarda nada, senão a gente também não vai guardar. Então, que coisa é essa de drone falante? Vamos lá. Jogo nível Game Pass? Bota aí nos comentários o que vocês acharam desse game. Nossa, é incontrolável o personagem, né? Caos. Só o caos incessante. Uma tomada da cidade. Por parte dos criminosos com fome de poder. Não tente, repito, não tente chegar às áreas de evacuação de civis. Elas são só armadilhas para os vulneráveis e desesperados. Eles não querem que ninguém saia da cidade. Esses criminosos estão em todo canto, estão mesmo... Eita, porra. E aí, cara de bebê, é isso mesmo. Me tira daqui, vamos lá. Cara, ó... Complicado controlar o bicho, hein? Lento demais, parceiro. Não dá pra perder tempo. Pera aí. Você mora aqui? Nem precisa se preocupar com o culto da personalidade. Eles entraram mesmo na tua cabeça, né? Mas dá pra consertar. Mas primeiro, acho que não preciso te dizer que nossa linda cidade do amanhã virou um inferno. Acho que tá precisando de salvação. Então é o seguinte. Você é um agente adormecido. Uma encenada brutal em transe esperando por um drone encantado com o meuzinho aqui para te acordar desse soninho gostoso. Só peça um favorzinho em troca. Me ajude a salvar toda a cidade e todos os de bom coração antes que o sol nasça. Ou então os bandidos vão assumir o comando. Se fizer isso, ganhe a sua vida real de volta. Cara, ok. Cara, o boneco não anda. Ele só corre. É, ele não anda. Ele só corre. Tá, foda-se. Não quero ler o que você tá dizendo não, cara. Segura o A para correr. Ah, tá. Parcour. A nossa primeira leva de bozos. Caçando a população. Apresentando bozos. Tá, quando eu bloquear perfeitamente aperte LB. Percessando a sua barra de vida em dificuldades mais baixas. Até que a trocação é maneira, né? Cara, aquela seta ali é chata, hein? Tá. Tá. Nossa, eu ganho o Guga de campeão. Tá, cara. Chato pra caralho esse bicho. Barra de furia. Vamos lá. Caralho, sério que o jogo precisava de tanta explicação assim para um jogo que é só você sair apertando o botão? Vamos lá. O combate é mais ou menos tipo um Batman. Vai apertando o botão ele vai... Cara, pegou o BR. Que porra é essa? Pressione RT para... O foco permite que você escaneie o cenário e os inimigos ao redor. Bom, botei o jogo na dificuldade normal, né? Pô, manda foto, cara. Sei lá, cara. Tô achando meio bobalhão. Caralho, que doido. É até maneira a porradaria, né? Mas, pô, essa música irritante... Complicada, né? Música irritante e personagem... Idiota. Ainda tem um drone que fica fazendo piada. Esse é o seu esconderijo. Um lugar onde você pode personalizar o personagem entre as fases de bloquear habilidades. Ah, dá pra mudar a aparência dele. Cor da pele. Aí eu vou ganhando dinheiro pra comprar as paradas, né? Ah, mas... Até trilha sonora você tem que comprar no game, ó. São 44 músicas, né? Você tem que ir comprando as músicas? Vai liberando as músicas? Meu Deus do céu. E aí você tem um monte de coisa pra fazer. Desbloquear roupas e tatuagens, progresso, skin... Tá, fases. Conclua essa fase pra desbloquear as estatísticas e desafios dela. Ué, mas eu só... Bozos. Começar a fase. Será que é a mesma fase? Desbloqueie sua primeira habilidade antes de começar. Caralho, vamos lá. Meu Deus do céu. Cara, aquele outro jogo que saiu da... Na Sony no PC. Até esqueci o nome já, né? Que os cara fizeram a porra tão idiota que o cara vai envelhecendo, morre, o jogo acaba. E o jogo é difícil pra caralho. Você tem que voltar tudo e eu nunca mais voltei, óbvio, né? É... É... Até esqueci o nome do jogo. Tinha tudo pra ser um jogo pica. Assim como aquele Hades, né? Tinha tudo pra ser um jogo pica. Era um jogo procedural idiota. Roguelike, né? Cara... Cara... Sei lá... É muito bem feitinho assim, mas... Eu não consigo jogar essa porra por muito tempo, mas... Música chata... GAULike... Música.. COMO EXPLOSIVE A RÚNES ISNAILEM PARA SER USADOS COMO EXPLOSIVOS Apresentando Vigo Obusos Matei Vigo Obusos Cara Olha É É jogo game pass Até bem feitinho Mas Pra mim não dá Esperava que fosse algo Me pegou Porra De novo Caralho Vigo Obusos Ah Dei mole Tinha que ter escapado Falta só você Vigo Obusos Galera É isso aí Esse aí é o Midnight Fight Express Tinha que ser Midnight Fight Game Pass Eu acabei de testar o Death Strande Tudo bem Não tô querendo comparar não Mas porra Joga bem feitinho Sei lá Coloca o que vocês acharam aí Nos comentários Vamos voltar pra aquela porra Pra gente poder Upar o personagem Mudar a skin E subir a fase Fases Nova Aí segue a história Ó Sou solo Mano Não sei se esse jogo tá disponível pro Playstation também Não sei Mas isso aqui Hoje em dia Tem que ser só Game Pass mesmo Tem que ser de graça Porque não Sei lá Eu achei vazião É isso aí então Fica por aqui Um grande abraço a todos Coloca nos comentários aí o que vocês acharam Tamo junto E até a próxima Fui E até a próxima